Olá, eu sou Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. Os reflexos causados pela pandemia do Covid-19 continuam impactando na economia. Desde o ano passado, o setor foi marcado pela interrupção das linhas de montagem de todas as marcas, com pouco mais de 1.800 carros fabricados ao longo do mês. O setor automobilístico viveu seu pior momento industrial desde a década de 50. As empresas criaram regras sanitárias para retomar essas atividades. O tamanho do problema no Brasil pode ser medido pela General Motors, que deixou de produzir o Chevrolet Onix em Gravataí, por falta de semicondutores. Funcionários entraram em férias coletivas e há suspensão de contratos de trabalho. A retomada plena só deve ocorrer em junho. Na semana passada, mais uma empresa do setor automobilístico suspendeu a produção no país. A Volkswagen anunciou na sexta-feira que irá suspender a produção em todas as unidades do país por 12 dias. A interrupção começa na quarta-feira. De acordo com a montadora, os funcionários não entraram em férias coletivas e a parada será compensada em datas futuras. O representante da Volkswagen disse que o principal motivo da interrupção atual do país é, de fato, a preocupação com a pandemia. Contudo, afirmou que essa paralisação também foi decorrente de falta de componentes essenciais para a produção do carro. A montadora já vinha tentando alternativas para esse problema, porém, houve um agravamento. Com isso, a paralisação irá auxiliar a equilibrar a questão da falta de componentes. Porém, com o Sem Peças, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC quer a paralisação urgente das fábricas devido ao avanço da pandemia. Segundo o presidente do sindicato, não houve um acordo que permitisse a interrupção imediata das linhas de montagem. Ele afirma que a entidade que representa os fabricantes vai orientar seus associados a abrir negociação com os sindicatos para discutir a situação caso a caso. O presidente ainda disse que a decretação da fase vermelha no Plano São Paulo assustou muito os trabalhadores, que têm acordos para a manutenção do emprego em vigor nas principais fábricas do ABC paulista, como, por exemplo, a Volkswagen, a Mercedes, a Scanner e a Toyota. Com o anúncio de paralisação da Volkswagen, a pressão pela parada total na região deve aumentar. Além disso, a Ford confirmou que vem enfrentando dificuldades para produzir a picape F-150 na América do Norte por falta de chips e de semicondutores também. Os automóveis são parcialmente montados e depois armazenados, enquanto os componentes ainda não chegam. Esse veículo é considerado o mais vendido dos Estados Unidos nos últimos 40 anos e fechou 2020 com 787 mil unidades emplacadas naquele país. Com a perda de relevância global da indústria automotiva, a falta de rentabilidade dos produtos locais e problemas logísticos, o Brasil não é prioridade dos fornecedores ou das matrizes de componentes. Nesse cenário, a escassez de componentes tende a se estender até o início do segundo semestre, com novas paradas pelas montaduras. Isso deverá ocorrer mesmo se a situação da pandemia melhorar no Brasil e no mundo, pois os problemas de transporte e de fornecimento não serão solucionados rapidamente. Enquanto isso, as filas de espera por alguns modelos de carro e de caminhões têm acrescido. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o estoque de veículos disponíveis no início de março era suficiente para atender apenas 18 dias de venda. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje. Música Música Música